O que é isso? Mãos rápidas ativadas Vante inimigo na... Estamos pegando o Bravo Objetivo Bravo acelerado Eu preciso de ajuda Minha alfa tira você Asegurando o Alfa Inimigo capturando o Bravo Estamos perdendo o Charlie Estamos pegando o Alfa Alfa assegurado Estamos perdendo o Bravo Estamos perdendo o Alpha Inimigo pegando o Charlie Que sono Isso é para agora mesmo? Eu já estava aqui Inimigo capturando o Alpha Inimigo capturando o Alpha Idiota, tá aqui Vamos lá, tá ativada Quem está tirando Quem está tirando não gosta de gato Solicitando o Morteiro Posição marcada Atirador de helicóptero Aliado em ação Adoro ver o Alfa O Alfa O Alfa O Alfa Asegurando o Alfa O Alfa O Alfa O Alfa O Alfa Solicitando o Alfa O Alfa O Alfa O Alfa Resume o Alfa Valente em ação Deus A Morteiro O Alfa Ataque mortírio aliado a caminho. 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 Ataque mortírio aliada a caminho. 1 3 4 5 5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 13 14 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 20 20 20 22 23 23 24 24 25 24 25 25 25 25 25 25 26 28 29 29 30 29 Estamos perdendo Alpha Acesse o outro lado de casa O ataque de mordeiro está a caminho Inimigo capturando braço Inimigo pegando Alpha Asegurando o objetivo Charlie O PSOL aliado na área Inimigo pegando Alpha E você faz carinho da minha barriga. 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 E eu que tiro perfeito.